Olá, saudação de paz pra você, bem-vindos para mais um vídeo aqui em meu canal. Eu sou Evandro Moretti com mais um tema da fé cristã com bom senso. Hoje eu quero falar sobre o fato de que alguns líderes religiosos usam o diabo. É isso mesmo, você já deve ter ouvido muitos pregadores dizendo que o diabo usa as pessoas. Eu acredito que você já tenha ouvido isso em cultos, em reuniões, em livros. Você já deve ter lido isso, que o diabo usa pessoas, usa situações. Isso é uma pregação comum em muitas reuniões chamadas cristãs. Mas hoje eu quero provar pra você que existem pregadores que gostam de usar o diabo, ok? Antes da gente entrar no tema do vídeo, eu peço que você já deixe a sua curtida. E isso, repito sempre, é muito importante para que este vídeo alcance mais pessoas. E você que ainda não é inscrito no nosso canal, por favor, se inscreva. Ao final deste vídeo, eu vou citar um texto da graça, tá? Vou citar um versículo da graça maravilhoso, que vai ajudar muito você, tá certo? Bom, então, como eu estava dizendo, é comum você ouvir pregações em que as pessoas dizem que o diabo usa alguém pra ficar no seu caminho te atrapalhando, pra fazer um feitiço contra você, pra ter inveja de você. Eu quero abrir um parênteses nesse vídeo aqui, tá? Que a inveja só tem força na vida da pessoa, tá? Que tenha inveja. A não ser que o invejoso seja uma pessoa violenta, tá? Que tenha a coragem de fazer o mal contra você. Se ela tiver coragem de fazer o mal contra você, aí sim eu posso dizer que o invejoso é perigoso. Porque aí ele vai partir pra cima de você. E infelizmente existem casos, né, de pessoas que foram tão invejosas que partiram pra cima do alvo de sua inveja com alguma violência. Na própria Bíblia tem um exemplo disso, que foi o fato de Caim ter matado Abel por mera inveja. Mas caso contrário, se o invejoso não partir pra cima de você, e graças a Deus a maioria deles, a enorme maioria, não parte, né? A inveja só faz mal pra pessoa que está invejando, tá? Eu vejo muita gente com medo de ser vítima de inveja. E quando algum probleminha tá acontecendo, ah, será que eu sou vítima de inveja? Será que eu sou vítima de olho gordo? Isso também se deve muito às explicações das religiões. Que fizeram as pessoas pensarem que quando algum probleminha surge na vida, é olho gordo, é inveja. Meu irmão, fique com um pensamento na sua mente. A chuva e o sol vêm pros justos e os injustos, pro bom e pro mal, tá? Problemas sempre vamos enfrentar na vida, mas devemos encará-los com positividade, com fé, com esperança, sem medo, confiantes em Deus e indo em frente, certo? Então só um parênteses que eu quis abrir aqui, porque tem gente que me aborda e me pergunta se porventura não está sendo vítima de inveja. Independente se você for vítima ou não, isso só faz mal pra quem está te invejando, tá certo? Segue a sua vida com fé que vai tudo melhorar. Essa é a esperança que devemos ter, certo? Então vamos lá. Então as pessoas costumam pregar isso, né? Ah, tem alguém que o diabo tá usando pra fazer um feitiço contra você, pra ter inveja de você, pra ficar no seu caminho e tudo mais. Entretanto, o que você não está acostumado a ouvir é que tem gente que usa o diabo. Muita gente usa o diabo. O diabo é uma figura que é usada como desculpa, como justificativa pra muitos, certo? Muitos usam, por exemplo, a figura do diabo pra justificar alguma coisa errada que fez. Ah, o diabo cegou minha mente e eu fiz isso. O diabo cegou minha mente e eu fiz essa besteira. E, graças a Deus, quem é lúcido não cai nessa conversa aí, certo? Os religiosos gostam de usar a figura do diabo. Não vou entrar aqui no mérito da questão. Existem pregadores hoje que acreditam que toda vez que a Bíblia menciona diabo, está mencionando um oponente humano ou um oponente carnal. Ou seja, os diabos mencionados na Bíblia são opositores humanos. Reis que intentaram contra o propósito divino, por exemplo, né? Reis que intentaram contra a nação de Israel. Ou a própria obra da carne, que pode ser considerada um oponente da nossa vida em espírito. Então, por isso, é chamada de diabo. Eu não vou entrar aqui no mérito da questão de que o diabo seja um ser ou que ele seja apenas uma figura de linguagem. O fato é que a Bíblia menciona o diabo como uma oposição. Independentemente se for um ser, se for uma obra carnal, se for um oponente humano, existem as oposições. Mas hoje o que eu estou falando aqui é de a pessoa ou pessoas usarem o nome diabo para justificarem as suas falhas. Ou justificarem as suas mentiras. E os líderes religiosos são peritos nesse assunto, certo? Quando eu era solteiro, uma vez eu fui numa vigília e ali estavam acontecendo umas bizarrices. Aqueles rodopios, aqueles gritos, o pessoal falando que era o Espírito Santo na minha mente. E eu deduzi isso, não é o Espírito Santo. Não pode ser, Deus é mais lúcido que isso. Aí daqui a pouco uma pessoa, uma senhora, começou a falar ali, né? Como se fosse uma autoridade divina. Dizendo que as pessoas que estavam pensando que aqueles movimentos não eram do Espírito Santo. Então o diabo ia tocar na vida dessas pessoas. Como eu era inexperiente, fiquei um bom tempo com medo disso. Tive medo de Deus por conta de uma vigília que eu fui. E infelizmente, né? Muita gente hoje vive com medo de Deus por conta de situações parecidas. Graças a Deus, entendi que aquilo não tinha nada a ver, de fato, com o Espírito Santo. Era bizarrice mesmo. E muitas dessas bizarrices ainda estão acontecendo. E fazendo pessoas ficarem confusas. Se você está em um ambiente assim, eu sugiro que você saia. Não vai ser bom pra você. Esse ambiente é tóxico. Eu sugiro que você faça uma ruptura. Saia deste lugar. Certo? Então, olha só. Que interessante. A pessoa falou que quem estivesse pensando de uma forma de refutar, né? De duvidar daquela situação. Essa pessoa ia ser tocada pelo diabo. Sabe o que é isso? O meio religioso impede as pessoas de pensarem. Elas promovem o não raciocínio. O não pensamento. Promovem a alienação. Gostam de gente que não pensa. Quando você vai pro evangelho, lá em Romanos capítulo 12, por exemplo, versículo 1, 2, tá escrito que nós devemos ser transformados pela renovação do vosso entendimento. O evangelho é totalmente oposto a esses círculos religiosos. Porque o evangelho nos incentiva a pensar, tá? Depois de muito tempo eu entendi que aquilo não tinha nada a ver com o Espírito Santo, não tinha nada a ver com Deus mesmo. Mas é só pra te dizer, né? Que tem ambientes que usam o diabo pra impedir a pessoa de pensar. E não é só isso, tá? Tem ambientes que usam o diabo pra fazer a pessoa continuar no lugar. Eles colocam sempre dessa forma. Olha, se você sair daqui, você tá saindo da proteção divina. E lá fora o diabo te pega. Ô, meu irmão, é muito melhor você estar fora de alguns ambientes religiosos do que dentro. Porque, infelizmente, em muitos ambientes religiosos, eles estão alienando você. E isso é ruim pro seu crescimento como ser humano. Não sou contra encontros humanos. Os que me acompanham aqui há algum tempo sabem disso. Eu sou contra enganações que são feitas nesses encontros, em muitos deles, tá? Outra coisa que eles falam é que se você não der o dízimo, o diabo te toca. Tá? Irmão, como eu sempre tenho dito aqui, o dízimo não é coisa pra igreja. O dízimo foi pra Israel. As causas cristãs hoje podem ser patrocinadas, mas não deve haver barganha nessas causas. Então, se houver causas legítimas, honestas, sinceras, você pode ajudar. Mas sem nenhuma porcentagem pré-estabelecida. Não tem esse negócio de 10%. É com aquilo que você puder contribuir baseado no seu bom senso. Mas muitas denominações usam o diabo, né? Ah, tá escrito lá que o devorador pega, hein? Se você não der o dízimo, o devorador toca nas finanças. Aí eles dizem, o devorador é o diabo, o devorador é o demônio. Tem muita gente com medo do diabo, dando dinheiro que não poderia dar em denominações do Brasil todo. Certo? Outra coisa, se você não seguir a doutrina dessa igreja, o diabo te toca. Mais uma vez, usando o diabo e muitas e muitas dessas doutrinas, a grande maioria delas, não é doutrina coisa nenhuma. É regra criada, regra inventada, que interfere no seu vestir, que interfere no seu pentear, que interfere no seu ir e vir, que interfere nos seus relacionamentos. Eles querem manipular quem você namora, com quem você casa, o que você veste, qual a cor que você pinta o cabelo e você não precisa disso. Você é livre, e eu vou provar usando o texto da Bíblia, que eu vou ler agora pra você. Gálatas, capítulo 5, versículo 1. Estái, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a meter-vos debaixo do jugo da servidão. Amém? Gálatas 5, versículo 1. Entenda que Cristo é liberdade, meu irmão, minha irmã. Cristo é liberdade. Cristo não tem nada a ver com as regras absurdas, as bizarrices, as invencionices religiosas. Estai firmes na liberdade, é o que o texto diz. Se você está firme em algum tipo de servidão, se estimulam você a ter medo do diabo, se usam o diabo pra pôr medo em você, então esse ambiente é tóxico e você precisa sair daí. Porque caso continue ficando neste lugar, provavelmente isso vai piorar, tá? Então, estai firmes na liberdade. E não se torne a meter em nenhum tipo de servidão. Você não precisa mais disso, porque Cristo em sua morte e ressurreição conquistou pra nós, foi a liberdade. Certo, minha gente? Muito obrigado pela atenção de vocês. Você que quer apoiar o nosso canal, adquira o nosso curso. Eu vou deixar o link abaixo na descrição deste vídeo. Forte abraço a todos.